Marco Antônio Vila, você chamou o Bolsonaro de nazista? E um deputado Jair Bolsonaro da extrema direita, nazista, ele não é fascista, que é uma outra coisa, ele é nazista, que é outra coisa. E chamou a nós, apoiadores do Bolsonaro, também de nazistas? Interessante da candidatura Bolsonaro que ela destampou uma extrema direita nazista e não fascista, que existiu na sociedade brasileira, mas que tinha vergonha. Então um nazista chamado Jair Bolsonaro destampou. E ainda mandou um recado especial para nós, mulheres. Mulher não pode votar no Bolsonaro, viu mulheres? Vocês e mulheres que xingam, as mulheres bolsonaristas, entre aspas, xingam. Usam palavras de baixo calão, eu vi no meu Facebook, xingam. Que vergonha, tenho educação. Mas por acaso você sabe do que está falando? Você sabe que é nazismo? Nazismo é aquela ideologia sanguinária que desencadeou a Segunda Guerra Mundial e que levou a cabo a vida de 55 milhões de pessoas. Mas não só por causa das batalhas. O nazismo perseguiu e tentou aniquilar todos os judeus. Os homossexuais, os ciganos e as pessoas com deficiências mentais. Foram 6 milhões de judeus, 250 mil pessoas institucionalizadas, 220 mil ciganos, 70 mil homossexuais. E das piores formas, em câmara de gás, fuzilados, torturados, destroçados vivos. E você fala ainda de Auschwitz. Nazista que defende tortura. Ele, por exemplo, vai defender Auschwitz pelo jeito. Ele é um torturador. Isso é Auschwitz. Essas são as fotos que os soldados americanos fizeram quando entraram pela primeira vez naquele lugar. Disso você nos chama. E a mim, você me acusou, difamou, caluniou, por eu ser mulher apoiadora de Bolsonaro, por eu ser judia. Eu não posso sequer te dar o benefício da ignorância. Porque ignorante você não é. Aliás, você tem uma incrível memória, que é reconhecida pelo Brasil inteiro. E muitos dos teus seguidores, são milhares dos teus seguidores, acham que o que você fala é lei. Mas você tem um grande erro. Confunde a tua memória, que é imensa, com inteligência. O Google tem até mais memória do que você. Mas eu nunca ouvi dizer que por causa da memória dele, ele consiga ligar le concret para tirar qualquer tipo de conclusão. Ele é incapaz de fazer interpretação. E esse é igualzinho a você. Agora eu, já sou diferente. Eu não tenho a tua memória e nem a tua formação. Mas eu tenho honestidade intelectual. Fui paga pelo Ministério de Relações Exteriores da França, para abrientar as aulas de doutorado em estratégia empresarial das melhores instituições da França. Pseudos intelectuais como você, eu comia no café da manhã, torradinho, entre dois pedaços de pão. Essa é a minha resposta para você. Infelizmente, muita gente caiu na moda de achar Bolsonaro um extrema-direita. E o chamam facilmente de nazista. O comparam a Hitler, a nós, e fazem coro com pessoas irresponsáveis, como esse pseudo-intelectual historiador Marco Antônio Villa. Colocam qualquer napis. Qualquer... ...